Música 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 É o último desafio É só duas quadras que eu vou fazer uma vez Música 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 Amanhã Te vais-te embora Música Música Vais deixar a nossa freguesia Que a Virgem Nossa Senhora Seja a tua companhia Me vá dizer a toda a gente Mão grande será feita Sejam bem-vindos à Ribeira Cante E tenham tudo escuro à noite Até amanhã há uma grida Tens a minha mão apertada Sei que amanhã é partida Mas é esperto à espada Para arrancar-me à engema do coração Aqui canta dos filhos teus Esta gente tão linda neste serão São amigos teus Tão bem sou eu Me salve uma alma querida É o formado de tomatino O dever é despedido Muitas palmas para o armin Trabalhar Agora minhas senhoras e meus senhores Segundo a contoria temos aqui dois terroristas Um das capelas e um de Ribeira Cante O terrorista das capelas é o Eduardo Pereira O grande amigo, grande contador Acompanhado do terrorista da Ribeira Cante O homem que dá despesas nas paradas E o Manuel Silva Palmas para eles Palmas para eles Palmas para eles Pesso, Figei Maria Que ela é minha padroeira Que a segunda cantoria Corra bem como a primeira Pela primeira vez que eu canto Com este Eduardo Pereira Que a graça do Espírito Santo Esteja aqui à nossa beira Pela primeira vez que eu canto Que me dizia Linda terra de São Miguel Palavra de honra que eu não sabia Que ia cantar com Emmanuel Oh, Eduardo Eres meu amigo És uma fonte de alegria Quis pra vamos cantar contigo Um dia arranca a cantoria A cantoria É saudade Por o nosso povo amado Oh, Emmanuel Oh, Emmanuel Canta à vontade Que o teu amigo está ao teu lado Mas tu sabes isto da serra Aqui tu vieste trazer Porque vieste à minha terra Que um dia me vi nascer Vão cantar a sorrir Vão cantar a sorrir Vão cantar a sorrir Eu enganei-me há bocadinho Mas tu não és o primeiro Tu cantas com harmonia Diz-me quando ias de Romeiro Se passavas na minha freguesia Vou-te responder sem dor Oh, Maria, é uma maravilha E eu só vim cá e eu não sou A noite desviado da nossa ilha Tu passaste por trilhos e canteiros Por rampas lindas e tão belas Porque o Eduardo foi mestre dos Romeiros Da nossa vila das capelas Eles reçam para o bem comum Romérias não é Budas Mas não há roxo nenhum Que vai às igrejas todas Tu cantas nas tuas Budas Oh, que linda, tão bela rima Os Romeiros não passam em todas Alguns fazem orações de cima Tu rezaste a Maria Da forma que procedeste E, mano, a Deus, tão bela rima E, mano, é-te na rua E, mano, é-te na rua O que é que aprendeste 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 Então vamos vestir o medo Na cabeça até aos pés É verdade, companheiro Que és filho de boa gente Falando no rumeiro Começa a rir bem recente O rumeiro vai em caminhos E a graça eu a que abenço Na cabeça a crua de espinhos Que no rumeiro é o lenço O lenço que te gostas Vestido com amor e luz E a saca que levem às costas Apresentava a luz de Jesus Mestre tão bem é surdeiro E amigo abre os olhos a luz Porque o chale que cobra o rumeiro Presente o manto que cumpriu Jesus Eles percorrem este jardim Até venham à ribeira quente Rezem por ti Rezem por mim E rezem por toda a gente Vai ouvindo a oração Que o Emmanuel apresenta E ainda falta o cordão Diz-me lá o que representa A reza não é uma tática Rezão boa, mãe querida É preciso por em prática Para o resto da nossa vida Percebe-te, seu afeto Tu contas, que maravilha O bordão simboliza o certo Que na mão de Jesus maravilha E o teso que vai na mão Sabes bem, meu companheiro É rezado em oração Pela paz do meio inteiro Tu foste nas ruas, Maria Na tua linda devoção Rezando Ave Maria Pedindo paz para o teu coração É verdade, companheiro Ali se faz a oração Estão gravados no meu coração Estão gravados no meu coração Tão gravados no meu coração Tão gravados no meu coração Fiz esta linda encontroia Para as nossas queridas almas Deste amor, desta alegria Cantaste com tantas calmas Para toda a romperia Dão-nos uma salva de palmas Tu és um grande ser humano Tu és daquelas folias Tu cantaste e és bacano Tu cantaste com muitas alegrias Mas ainda não falta o ano Que comecevas com marias E se que tu estás gostando Sei que és um bom companheiro Que ao melhor estás te encostando Sei que não és traiçoeiro E, Manoel, estás falando E continuas falando no homeiro Oh, Eduardo, nosso traiçoeiro O Imanoel tem alegrias Sabes que eu também fui o Romeiro Passei tantas agonias Mas não podia passar primeiro Sem falar destas romarias E falhaste sem engano Acredita, se queres crer Falaste num pai tão soberano Que toda a gente Que toda a gente tu quer ver Então vais dizer o ano Que esta gente quer saber Nas capelas Nas capelas Tu tens bois Vieste A minha freguesia Para não ficar Para não ficar Para aqui E depois Eu fico Com muita alegria No ano de 1522 Surgiu a primeira Militaria Que diste A minha freguesia Tu se tens e E quem cantar Nasci engana La feguesia Responde A minha freguesia A minha freguesia Falaste na mãe soberana Elos foram fez um dia Eu e Manuel foi uma semana O Emmanuel não espanta Vai ouvindo estas ferias O Eduardo quando canta Transmite-me das alegrias Foi na supressão de Vila Franca Que conheceu as Romarias Te correstes, São Miguel Com despejo este guerreiro Vem te dizer neste painel Sem rancos, meu companheiro Porque este amigo Emanuel Sem rancos, meu companheiro Sem rancos, meu companheiro E cantas com o violão Tu, Eduardo, que tanta folia Flores de Roma em erudiação Mas ainda falta o dia Inicio a tradição Eu fui um bom companheiro E até tive um bom coração Eu nunca fui um traiçoeiro Nem fui um arderabão E Manuel fui um romero Da maneira que eu se trustou Da maneira que eu se trustou Tu te segrestes E canta sem vaidade Porque tu eras o mestre Tinhas outra responsabilidade Tu tens uma linda garganta Quando canta Não dasais As vezes não são Nos iguais Tan lindo que Ele canta Devia De comprovar mais Falta ainda O mês e o dia O mês e o dia Falta ainda O meu amigo O meu amigo Rezar àquela Santa Maria Que não nos deia nenhum castigo Gostava de fazer-lhe a Maria Um dia contigo, amigo E com valores que eu vi Amigo do coração E é viver se desculpou E aproveito a ocasião Foi a vinte, desde o antigo Diz-se-lhe, verdade não Oh Eduardo, Deus segura o seto És um grande amigo E sabes que o Emmanuel é de certo Gosta muito de cantar contigo E tu olha que tu estás certo Vais de Roma, Maria comigo E a gente vão terminar A dez a dez, minha gente Eu gostei de aqui estar Estar aqui estou, tão contente E tu tens para o mais bondade Oh poeta da rir É tudo Gente das velas E eu canto Certamente Já passo por aqui E caro e caro e caro e caro velas Na nossa riveira quente O dobro delas Para as capelas E para os cantadores Certamente A minha frente E a minha frente Ah, quer dizer-lhes Meus senhores Meu amigo Certamente Vocês foram os amores Paulo Eduardo, a vista tão quente Vocês foram os atores Aqui na Ribeira Quente Dão palmas aos tocadores Estão lá, não se lembre Veste agora, simule-se o laço Já está terminando a hora O caminho eu aqui traço Adeus, senhor e nossa senhora Eduardo, te dá-me o abraço Já está terminando a hora Obrigado